Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, era um trato. Suspeito jogou roupas com manchas e faca usada em córrego. A investigação da morte do jogador Daniel segue evoluindo. O delegado do caso, Amadeu Trevisan, informou nesta sexta-feira, 09, que o assassino Confesso, Edson Brites, se livrou das roupas ensanguentadas antes de voltar para sua casa, em São José dos Pinhais. Leia também, autor de assassinato de Daniel pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com o delegado, o suspeito ficou com mãos e roupas cobertas de sangue após matar Daniel no dia 27 de outubro. E no caminho de casa, parou em uma loja e mandou Davi o Ilian Volero Silva, acusado de ter ajudado no espancamento da vítima, a comprar novas vestimentas. Depois disso, Edson teria jogado o material ensanguentado e a faca usada para decepar o pênis de Daniel, em um córrego. O responsável pelo caso relatou também que a arma usada para decepar o pênis do jogador foi, provavelmente, uma faca de churrasco de aproximadamente 30 centímetros. E descartou a possibilidade dela já estar no carro antes do crime acontecer. Ele acredita que Edson pegou o objeto antes de deixar sua casa. Edson Brites, a esposa Cristina e a filha Lana estão presos preventivamente. As mulheres são suspeitas de presenciar o espancamento do jogador e não reagir, além de coagir testemunhas. Todos os envolvidos até agora serão acusados de homicídio qualificado, crime por motivo fútil. Davi William Vileiro Silva, de 18 anos, e Igor King, de 20 anos, foram presos quinta-feira, 08. Em Curitiba e prestaram seus depoimentos sexta-feira, 09. De acordo com as palavras dos jovens, a vítima morreu ainda na caçamba da caminhonete de Edson Brites. Leia também. Não quero morrer, socorro, disse jogador Daniel antes de ser assassinado. O terceiro acusado de participação no assassinato de Daniel, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, primo de Cristiana Brites, foi preso em Foz do Iguaçu na última quarta-feira e deve conversar com a Polícia Civil do Paraná na próxima semana. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. Agradecemos sua visita.